Fala galera, beleza? Pessoal, vamos ao quinto vídeo sobre o que o Jiu-Jitsu ensina sobre a vida. O Jiu-Jitsu ensina algo que pra mim, pra mim, cara, é algo assim precioso demais, demais, que eu me emociono só de falar. O Jiu-Jitsu ensina que, às vezes, a melhor maneira de ser feliz é fazendo alguém feliz. A melhor maneira de prosperar é ajudando alguém a prosperar. A melhor maneira de desfrutar o verdadeiro amor é amando. É dando que se recebe. Aí, às vezes, você tá me ouvindo, você treina Jiu-Jitsu e tá pensando assim, rapaz, professor, ficou, foi louco. O que isso tem a ver com o Jiu-Jitsu? Cara, tem tudo a ver. Quando a gente treina Jiu-Jitsu, a gente está já há um tempo treinando, a gente passa a conhecer os nossos colegas de treino. E quando você passa a conhecer alguém, você passa a ter um certo discernimento só de olhar pra ele se ele tá bom ou não. Então, o raciocínio que eu vou te contar, eu aprendi isso há muitos anos. Às vezes, eu vi um aluno chegar e eu vi, cara, que ele tava assim meio pra baixo, semblante caído, desanimado, pensar que o cara deve tá com algum problema. Às vezes, o dia estressante de trabalho, passou algum aborrecimento. E eu, cara, eu falo isso assim, sem falsa modéstia, meus alunos amam treinar comigo. O fato de eu treinar pouco por causa das hérnias, mas quando eu treino com eles, dá pra ver a satisfação, a alegria. Tem uns que o olho brilha, cara. Já teve aluno faixa preta meu aqui que falou assim, professor, eu prefiro um treino com o senhor do que o mês inteiro treinando com a galera. Então, o que é que eu aprendi? Principalmente quando eu vejo que o cara não teve um dia bom, ele não tá legal, sabe o que é que eu faço? Eu chamo ele pra treinar. Não importa se ele é faixa branca, azul, roxa, marrom, preta. Eu vou proporcionar o melhor treino da vida dele. Eu vou atacar ele direto, constantemente atacando e permitindo ele defender. Sem dar aquela moleza. Eu vou encaixar a chave de braço, eu vou esticar o braço dele, mas não vou por força de fechar. E ele vai debater e ele vai sair aquilo pra ele. Cara, ele vai se sentir feliz demais. E eu vou fazer isso em todas as posições, vou deixar ele me atacar. Cara, vai ser um treino. Top demais. Sabe o que que acontece? Aquele cara que entrou aqui angustiado, preocupado, ansioso. Eu proporcionei ele ter um momento em que tudo isso desaparece. A ansiedade, a depressão, a preocupação, a raiva, o estresse, tudo. Pode ter tido o pior dia da vida dele. O nível de concentração é tão grande em um treino que você esquece de tudo. E se o treino for bom, nem todo treino é bom. Se o treino for bom, você não vai ter esse alívio só durante o treino. Você vai sair do treino, da academia, melhor do que você fez. Você vai voltar pra casa com suas baterias renovadas. E sabe quem mais ganhou? Não foi ele. Foi eu. Ele foi beneficiado, sim. Mas eu fui mais beneficiado. E além de fazer um treino maravilhoso, ter tido a oportunidade de aliviar a dor de alguém. De aliviar o fardo de alguém. E tu não tem noção o quanto eu evoluo tecnicamente fazendo esse tipo de rola. A minha técnica, ela melhora a cada dia que eu faço um treino desse. De muito ataque e muita defesa. Ataque e defesa o tempo inteiro. Aquele rola sem amarrar nenhuma posição. Sem medo de ser raspado. Sem medo de ser passado. Sem medo de ser finalizado. Um ataque constante. Cara, a evolução, ela é gigante. Não tem treino duro que te faça evoluir igual um rola desse. Então, às vezes a melhor forma pra mim evoluir é justamente aliviar o cara e deixar ele movimentar e deixar ele trabalhar as defesas pra mim observar como que ele sai. Porque uma hora que eu não queira que o cara saia, eu já tenho a noção. Ah, o cara sai sempre aqui. Então, opa, hoje eu vou pegar ele. Então, eu evoluo muito. E a vida é assim. O meu mestre se chama Jesus. Ele é quem guia a minha vida. Tudo que eu faço, sempre eu peço orientação a ele. Ele disse um dia assim, ó. Dei e vos será dado. Uma medida recalcada, sacudida e transbordante e vos dará o Senhor. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Eu sempre digo que cada atitude nossa aqui é como uma semente lançada ao solo. Algumas demoram a germinar, outras não. Todas elas você vai colher. A hora de plantar, tu escolhe. A hora de colher, tu não escolhe. Ou seja, o plantio é opcional. A colheita é obrigatória. Tu vai colher todas. Se tu é uma pessoa que tem o hábito de ajudar, no dia que tu estiver necessitado, vai aparecer alguém pra te ajudar. Se tu for uma pessoa que preocupa em fazer as outras felizes, em aliviar o fardo dos outros, isso nunca vai faltar na tua vida. Eu tava conversando com... Minha filha contou uma história pra nós agora, pouco, de algumas amigas dela. e eu falei pra ela assim, princesa, essas pessoas, elas não sabem o que significa verdadeira amizade ainda. Porque a verdadeira amizade, ela não tem ciúme. Do amigo, saiu com outro amigo, não chamou ele. O verdadeiro amigo, não tem. O verdadeiro amigo, ele vai se alegrar porque o outro tá se divertindo. A verdadeira amizade, ela tem amor nela. E o amor não busca os próprios interesses. Então, quando a gente aprende a se doar, nós somos mais abençoados. Quando a gente aprende a se alegrar com a vitória do outro, nós nos tornamos mais felizes. Quando tu proporciona o bem a quem está à tua volta, esse bem sempre volta pra você. Então, a grande realidade é que quanto mais tu causa alegria na vida dos outros, mais feliz você é. Quanto mais tu proporciona momentos felizes na vida de alguém, mais feliz você vai ser. Sabe por que muitos casais vivem em pé de guerra? Porque eles competem entre si. Eles sempre querem competir quem tá certo e quem tá errado. A partir do momento que um casal, ele entende que eles são um só e que a alegria do um é a alegria do outro, o sucesso de um é o sucesso do outro, que num relacionamento não existe ganhar ou perder, certo ou errado. Tem uma frase que eu acho ela muito maravilhosa, eu prefiro ter paz do que razão. Então, se a minha esposa discordou de mim em algo, cara, eu prefiro ter paz, tudo bem, amor, tranquilo, sem nenhum problema, não vou nunca competir com ela. Porque se eu for competir com ela, cara, eu tô indo 100% contra a lógica do amor. O amor não busca os próprios interesses. E se eu competir com ela, eu quero ganhar. E eu nunca quero ver a minha esposa perder nada. Eu quero que ela ganhe sempre. Porque toda vez que ela ganha, eu ganho. Toda vez que ela sorrir, ela põe um sorriso no meu rosto. Se eu entristecê-la, eu vou pôr uma tristeza na minha vida. Então, faça sempre pelas pessoas, sem esperar nada em troca. Seja feliz. Transborde essa felicidade na vida de quem tá à tua volta. Ajude sempre que precisar. Eu todos os dias, nas minhas orações pela manhã, eu peço a Deus que me dê oportunidade de ajudar alguém, de aliviar o fardo de alguém, de aliviar a dor de alguém. E isso é maravilhoso, você poder fazer isso. Isso é gratificante. Isso torna a vida da gente mais feliz. Guarda essa, ajuda os teus colegas no treino, mas ajuda também do lado de fora. Tamo junto, que Deus abençoe o teu dia.